Agora sim! Amanhã é de pau! Não é muito importante! Mas em cima dos dias, atirei duas maneiras! Veja porque puxou! Ah, moleque! Não fui eu não, pai! Não fui eu! Não fui eu! Carta mão, moleque! Não, 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 pai! Não, não! Agora eu aprendi que não devo mexer no porta-retratos do meu pai! Você viu que funciona com as meninas? Eu aprendi a nunca mais fazer cocô na janela de casa! Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha! O moleque era o cabeça! Agora, vira um canto! Esta varena de pau, é coisa linda de Deus! Não, não, não! Não, não! Agora, vira um canto! Não, não! Não, não! Não, não! Eu aprendi a nunca mais jogar jornal na janela de casa! Eu aprendi a nunca mais jogar jornal na janela de casa! Não, não, não! Eu aprendi a nunca mais jogar jornal na janela de casa!